Não sei, não tem como ver. Essa é a casa da Maju, tá muito bonita, tá linda, maravilhosa. Tem aquela parede ali fora. Tem um jardim que é um espetáculo. Olha só. Não, deixa aqui, Célia. Aham. Muito bonito. Não sei se ela vai ser muito ligeira. Eu não sei se ela fez muito ligeira. Como eu não entendo muito de filmar, falta o Alejandro aqui pra filmar. Célia na cozinha, o Barão, o Nego, o Nego da Lena, a Lena. Aqui o Barão. O Barão. Essa do Nego da Alô, se não for sei, se chamar do Nego. O Nego da Lena. O Nego da Lena, agora chegou a Maju. Pra ver que nós estamos... Tu sabe que essa aqui vai ficar melhor, que tá lá, ó, na luz. As outras ficam tudo muito escuras. Olha, essa aqui vai ficar boa, por causa da claridade da luz. Mas que é isso, mostrando a perna? Olha ali, mostrando a perna pro Nego, ó. Tô aqui, que eu tô aqui no ar. Eu tô aqui, gente. Deixa eu ver. Ai, 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 ai. A Célia mostrando a perna. A perna. Aqueles dois no gelinho. Um ovo pra gente? Um ovo? Ah, a Maju tá procurando o ovo. Mas tu tá ovo. Dentro da gaveta. Ovo, onde é ver a salsinha? Uma colher pra salsinha. Ô, Maju, tá procurando o ovo dentro da gaveta. Dentro da gaveta. Ela tá na mesa, ela adora. E a panela da sopa? Ah, essa aqui eu acho que vai ficar boa. Lá antes eu tava, eu não sei. Tu me filma e eu te filmo, tá bom? Tá, eu vou te filmar, minha amiga. Eu tô te filmando. Pronto. Só ali não deu pra pegar muito pra esfriar. É, eu acho que essa peça aqui não vai dar certo. Muito escuro.